O Mossoró Cidade Junina vai começar na Estação das Artes na próxima quinta-feira. Há uma tese que é quase consenso entre analistas políticos que um bom desempenho do evento melhora a imagem do gestor de plantão. Creio que isso já ocorreu no passado, mas não se repetirá no presente. O Mossoró Cidade Junina é a maior festa da cidade, mas a população exige muito mais. Não adianta fazer uma festa organizada se os outros serviços essenciais não estiverem funcionando. O povo gosta de festa, mas sabe muito bem diferenciar as necessidades dele com transporte, infraestrutura, saúde, educação e segurança. Agora, uma Mossoró Cidade Junina mal sucedido ajuda a piorar a situação de desgaste. Se a prefeita posta todas as fichas dela numa festa, estará correndo um sério risco de quebrar a cara.